Olá, hoje eu vim falar de livros que eu li recentemente muita gente pediu pra eu voltar com esse tipo de vídeo porque tá me acompanhando no Scooby, pra quem não sabe eu tenho no Scooby meu link do perfil vai estar aqui embaixo pra vocês verem e lá eu coloco as autorizações do que eu tô lendo e quantas páginas eu li no dia então se você quiser ficar por dentro do que eu tô lendo ao vivo é só me seguir no Scooby e no Twitter também porque eu sempre coloco um resuminho dos capítulos que eu li das páginas que eu li lá no Twitter, que também vai estar aqui embaixo, ok? então vamos começar o livro que eu li recentemente foi A Lista Negra que eu demorei bastante pra ler, já tem resenha aqui no canal vou deixar aqui em cima pra vocês, caso vocês tenham interesse em saber mais desse livro, vai na resenha porque eu não vou contar a história aqui porque senão vai ficar muito maçante então vai na resenha aqui em cima e no box de descrição também vai estar a resenha do livro mas esse livro vai contar a história de um casal da Valerie e do Nick que sofrem bullying no colégio e acontece um desastre, acontece um tiroteio dentro desse colégio onde os dois estão e a Valerie tem que lidar com isso depois que acontecem várias coisas e é um livro muito forte, eu já falei é um livro super forte, não é pra todo mundo mas eu acho que todo mundo deveria ler no momento certo então é um livro maravilhoso que eu super indico e se você quiser saber mais sobre a história da Valerie e do Nick vai na resenha que eu vou deixar aqui embaixo, ok? os próximos dois livros que eu li não são livros, são quadrinhos contos talvez, não sei como eu indico não sei como denominar esse tipo de livro mas eu li o João Maria eu li o João Maria do Neil Gaiman obviamente não é o conto do o João Maria não é do Neil Gaiman mas ele fez uma releitura da João Maria e a capa dura é edição pela Intrínseca eu gostei bastante desse conto esse aqui vai contar a história do João Maria numa visão mais sombria mas é a mesma história, é a mesma coisa não tem nenhuma alteração mas a escrita do Neil Gaiman faz com que tudo seja mais sombrio mais enigmático e essas coisas então eu adoro muito o Neil Gaiman, vocês sabem disso então eu indico o João Maria é um livro super curtinho você lê assim 20 minutos no máximo então é muito legal e é bem legal ver essa escrita evoluindo de uma maneira diferente do que os contos da Disney e outros contos por aí o próximo livro também que eu li também do Neil Gaiman só que dessa vez a edição pela Roco que foi A Bela e a Adormecida esse sim vai ser uma releitura do conto da Bela Adormecida que é bem diferente de tudo que você já viu realmente é bem diferente a edição é maravilhosa tem essa casezinha maravilhosa aqui e as ilustrações são incríveis sério, a ilustração desse livro é uma coisa que você meio que chora assim de alegria porque é muito, muito, muito bonita e é muito diferente a história eu fiquei surpresa com o final e assim, tem 50 páginas o livro e eu fiquei surpresa no final sério, é muito legal pra quem gosta de contos da Disney assim meio que diferentões com certeza vai gostar dessa história e eu achei maravilhoso e eu indico realmente esse livro pra vocês outro livro que eu li também já tem resenha aqui no canal vou deixar aqui em cima pra vocês é A Minha Submersa essa aqui eles são capa dura que eu tenho eu tenho também a versão talvez bruxura, chame? eu acho que é bruxura enfim, a capa normal, né? molinha, sabe? eu tô fazendo troca eu já tenho a versão em capa dura então não tem sentido ter duas edições de um mesmo livro eu acho quer dizer, sabe? se for um livro tipo Harry Potter eu tenho várias edições mas se for um livro assim tipo que eu gostei de ler e tal eu acho que não tem necessidade de ter duas edições e também aquele livro tá novíssimo novíssimo, não foi lido então se você quiser fazer uma troca comigo então se você quiser fazer uma troca comigo entre em contato comigo por aqui mesmo ou pelo Scooby que a gente faz uma troca legal, ok? e eu li a menina submersa esse mês eu vou deixar o link da resenha aqui em cima e no box de descrição também então dá uma olhadinha se você quiser saber mais detalhes do livro e o que eu achei do livro é um livro diferente tem uma narrativa diferente porque vai se tratar de uma menina de uma mulher de uma mulher esquizofrênica e que é obcecada por um quadro que chama A Menina Submersa a gente vai saber um pouquinho mais dessa história se você quiser mais detalhes entra lá no vídeo pra você ver mais detalhes desse livro, ok? também eu li o Zumbis vs Unicorns já tem resenha aqui também no canal eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem no box de descrição todos os vídeos que eu mencionar nesse vídeo aqui eu vou deixar no box de descrição aqui embaixo e no linkzinho aqui em cima, ok? então dá uma olhadinha porque tá recheado de coisa esse livro é um livro de contos que vão ser duas escritoras que se juntaram pra saber quem é melhor zumbis ou unicórnis então cada escritora juntou um time de escritores e escritoras pra fazer contos que vão se intercalando durante o livro pra saber mais detalhes também do livro entra lá no vídeo pra vocês saberem quantos contos são pra cada um quem são os escritores que tem dá uma olhadinha lá pra você se você tiver mais endereço em saber como é esse livro aqui e antes de terminar eu vou contar o livro que eu estou lendo no momento eu estou lendo o Johnny Blass tá de ponta cabeça eu estou lendo o Johnny Blass que é do João Gabriel que é o segundo livro da trilogia é o Johnny Blass esse aqui é o Núcleo da Montanha e eu já falei também desse livro no meu book haul da Bienal eu encontrei o João lá eu encontrei o João porque ele me mandou o primeiro livro e eu li gostei muito inclusive a resenha do primeiro livro vai estar aqui em cima também e eu gostei muito 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 do primeiro livro e eu estava louca pra ler o segundo e se você quiser saber um pouquinho mais da história vai no book haul que eu vou deixar aqui em cima também no vídeo e no box de descrição então dá uma olhadinha lá pra você ver certinho do que se trata o livro porque eu falei mais do livro lá então se inscreve no canal pra já não perder a resenha desse livro porque com certeza vai ter resenha desse livro aqui foram esses os livros que eu li nesse mês de setembro e um pouquinho agosto nos últimos meses e eu espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários quais foram os livros que vocês estão lendo recentemente que vocês estão lendo que vocês leram recentemente deixe seu joinha que me ajuda muito e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de resenha que vai sair bastante agora que eu estou conseguindo ler bastante e é isso obrigada por ter assistido um beijo tchau vem viva 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 Obrigado.